Fala galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um produto incrível que vai tornar as suas festas ainda mais divertidas. Eu estou falando do microfone Bluetooth 2 em 1. Com esse microfone você pode fazer o seu karaokê em casa ou até mesmo remixar a sua voz em tempo real. Eu já testei esse produto e vou mostrar para vocês todos os seus recursos e funcionalidades, mas só depois da vinheta. A caixa dele galera é bem simples, traz apenas algumas informações sobre ele, como a cor. Aqui do outro lado mostra a funcionalidade de cada botão e aqui as funcionalidades que ele pega. E aqui dentro da caixa, vem galera, já de cara aqui o microfone. Microfone aqui na cor rosa choque, um rosa bem forte e branco, muito bacana isso. Vem também um cabo micro USB que é para carregá-lo. E essa folha aqui galera, bem pequena, é o manual do microfone, que está em inglês e chinês. O seu corpo galera, é feito de plástico e metal. Essa parte aqui é onde fica o speaker ou a caixinha de som onde vai sair o áudio. Aqui na parte de baixo fica as entradas para pendrive, cartão de memória, cabo auxiliar e uma entrada micro USB que é para carregar o microfone. E aqui nessa parte superior, fica os botões de comando, tanto da caixinha de som quanto do microfone. E por fim, aqui na parte de cima, fica o botão de power para ligá-lo, que é o que vamos fazer agora. Basta você apertar e segurar. E pronto. Galera, esse microfone 2 em 1 é um dispositivo que funciona via Bluetooth, permitindo que você conecte ao seu celular, tablet ou computador, sem a necessidade de fios ou cabos. Então, vamos conectar o microfone no nosso celular. E claro, em seguida, vamos escolher uma música no nosso celular e começar a cantar juntos usando o microfone. Muito bem, como ele está ligado, você vai vir aqui no Bluetooth do seu celular. Bota para fazer a busca. E é esse aqui, WS858. Basta você apertar. Pronto, a conexão já foi feita e você já pode perceber que a caixinha dele é bem alta. E a caixinha de som que está embutida nele, significa que você pode ouvir a sua voz enquanto canta ou fala. E ele possui uma bateria interna que pode durar horas de uso contínuo. Começando aqui com os botões de controle. Esse aqui, galera, é para pausar ou tocar a música, né? O play e pause. Primeiramente, eu vou botar uma música para tocar aqui no meu celular. Muito bem, está tocando aqui a música. Se você apertar esse botão, ele vai pausar a música. Se apertar de novo, ele vai dar o play. Já esse botãozinho aqui de breve é para retroceder a faixa. Se você apertar, ele vai voltar a faixa. E o next é para pular a faixa. Esses aqui são os botões de volume mais e volume menos da caixinha de sons. Se eu apertar aqui, ó. Pronto. Vou aumentar o da caixinha ou diminuir o volume. Já esse botão de rec aqui é para você deixar a música no modo de karaokê. Ele elimina totalmente a voz da pessoa que está cantando na música original. E fica mais ou menos só o instrumental. Aí fica só no ponto de você começar a cantar. E claro, se você segurar esse botão de rec e apertar, até ele fazer esse barulhinho, ele cria alguns efeitos interessantes e engraçados para você se divertir. Oi, oi. Como por exemplo, deixou minha voz bem fina. Vou apertar e segurar de novo. Oi, 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 oi. Agora deu uma mudada na minha voz. Deixou um pouquinho mais grossa. Oi, oi, oi. Agora deixou minha voz bem pouca. Oi, 3, 2, 1. Testando. Oi, deixou mais pouca e mais lenta. Agora minha voz. Assim, galera, você pode aumentar ou diminuir o volume da sua voz nesse botão aqui, ó. Mic Volume. Botei aqui no máximo. Agora deu uma aumentada aqui no volume da minha voz, né? Do que está saindo aqui na caixa de som. Foi. Pronto. Voltou ao normal agora. E você pode aumentar ou diminuir o eco nesse botão com o nome Remix. Eu vou dar uma baixada nele aqui. Agora você vai perceber que minha voz não tem nenhum tipo de eco. Agora eu vou aumentar. Oi, 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 oi. Agora ficou com eco. Caso você queira, né? A sua voz com eco. Muito legal isso, pois você pode ajustar o volume da música ou do microfone separadamente. Ou, é claro, usar fones de ouvido. Basta você plugar aqui nessa entrada de auxiliar para uma experiência ainda mais imersiva. Olha só, conectei aqui o fone de ouvido na entradinha de auxiliar e eu estou me ouvindo só pelo fone agora, né? Pelo fone de ouvido. E você pode ouvir também as músicas da caixinha de som só pelo fone de ouvido aqui também. O nome gostosinho, safadinho, vai até de manhã. Ah, 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 ah. Estou pedindo um pouquinho. Não sei a letra da música. Como vocês podem observar, aqui eu posso ativar a voz deles. Ou desativar e fica só o instrumental. Muito bacana. Tudo isso aqui nesse botãozinho do REC. Você pode apertar e ativar essa função. E funciona para qualquer música, pelo que eu já observei aqui, galera. E aí, galera, o que acharam do microfone Bluetooth 2 em 1? Eu, particularmente, achei ele incrível e muito divertido de se usar. Com todas essas funcionalidades, ele é perfeito para quem gosta de cantar, fazer um karaokê ou criar conteúdo em áudio e vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos, que também podem se interessar por esse microfone Bluetooth 2 em 1. E se você já tem um desse, deixa aqui nos comentários a sua experiência com esse produto. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.